E também a presença remota do deputado Fernando Pacheco. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e a considera aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e discutir, votar pareceres de redação final. Essa é a presidente suspende os trabalhos. Nossa comissão. Tá bom. Declaro, então, reabertos os trabalhos. A presidência faz retirar de pauta os PLs 2770 e 2771 de 2021 por não cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se a primeira fase da ordem do dia. Ok, com a palavra, deputado Dalmo. Muito obrigado. Estamos requerendo também que seja feito em último lugar, apreciado em último lugar, o projeto 2707-1052-2009, respectivamente. Esse é o nosso requerimento. Em votação, requerimento, deputado Dalmo. Nomenalmente, como vota, deputado Fernando Pacheco. Eu voto pela aprovação, presidente. Como vota, deputado Dalmo Ribeiro. Sim, presidente. Essa presidência também vota favoravelmente. O requerimento está aprovado. Discussão e votação de parecer a sua proposição, sujeito à apreciação do plenário. Essa presidência avoca a relatoria dos seguintes projetos. Projeto de lei 2.707-2021, o projeto de lei 1.052-2019, o projeto de lei 3.788-2016, o projeto 5.454-2018, o projeto 5.493-2018, o projeto 5.509-2018, o projeto de lei 975-2019, o projeto 1.084-2019. Indica a relatoria do projeto 1.195-2019, de minha autoria, ao deputado Dalmo Ribeiro. Perfeitamente, senhor presidente. Quero emitir o parecer. Só um instante, deputado. Ainda preciso aqui avocar outros projetos que concedam a pauta. Também avoco a relatoria do projeto 1.348-2019, projeto 2.218-2020. Também. Ok. Esses são os projetos. Com relação aos projetos, do qual voquei a relatoria e fiz aqui a citação de cada um, meus pareceres contêm a redação final da matéria e de acordo com o aprovado durante a tramitação. Como voto, deputado Fernando Pacheco. Eu voto pela aprovação, presidente. Obrigado, deputado. Como voto, deputado Dalmo Ribeiro. Sim, presidente. Também voto sim. Estão aprovados os projetos. Agora, o parecer do projeto 1.195-2019, de 2019, relator, deputado Dalmo Ribeiro. Pois não, senhor presidente. Meu parecer contém a redação final da matéria do acordo com o aprovado durante a tramitação. Esse é o nosso parecer. Obrigado, deputado. Como voto, deputado Fernando Pacheco. Eu voto pela aprovação, presidente. Como voto, deputado Dalmo Ribeiro. Sim, presidente. Também voto sim. O projeto está aprovado. Essa presidência avoca também a relatoria do projeto de lei 1.348-2019 e 2.208-2020. Também, nesse sentido, meus pareceres contém a redação final da matéria e de acordo com o aprovado durante a tramitação. Como voto, deputado Fernando Pacheco. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Dalmo Ribeiro. Sim, presidente. Também voto sim. O parecer está aprovado. A presidência suspende os trabalhos. 16 horas. A presidência suspende a reunião. 2.707-2021 e o 1.052-2019. A presidência suspende a reunião. Na condição de relator, meus pareceres contém a redação final da matéria e de acordo com o aprovado durante a tramitação. Como voto, deputado Fernando Pacheco. O parecer do projeto 2.707-2021. Pela aprovação, sim, presidente. Obrigado. Como voto, deputado André Quintão. Voto sim. Também voto sim. Aprovado o parecer do projeto 2.707-2021. O projeto de lei 1.052-2019. Como voto, deputado Fernando Pacheco. Voto sim, presidente. Como voto, deputado André Quintão. Voto sim. Também voto sim. Aprovado. Passamos para a segunda fase, que são votações de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Essa presidência avoca a relatoria dos seguintes projetos. Projeto de lei 736 de 2015. O projeto de lei 831 de 2019. 858 de 2019. 1.114 de 2019. 1.117 de 2019. 1.135 de 2019. 1.239 de 2019. 1.262 de 2019. 1.270 de 2019. 1.317 de 2019. 1.335 de 2019. 1.366 de 2019. 1.492 de 2020. 1.499 de 2020. 1.500 de 2020. 1.505 de 2020. 1.696 de 2020. Ainda, 2.077 de 2020, 2.113 de 2020, 2.115 de 2020, 2.166 de 2020, 2.179 de 2020, 2.212 de 2020, 2.258 de 2020, 2.292 de 2020, 2.298 de 2020, 2.396 de 2021, 2.430 de 2021, 2.434 de 2021, 2.547 de 2021. O parecer aos projetos que aqui já foram nominados, contém a redação final da matéria, de acordo com o aprovado durante a tramitação. Como voto, deputado Fernando Pacheco? Voto pela aprovação, sim, presidente. Obrigado. Como voto, deputado André Quintão? Voto sim, presidente. Também voto sim aos pareceres. Estão aprovados. Compreida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada em 7 de setembro de 2021, quarta-feira, às 11 horas, com a finalidade de apreciar pareceres de redação final. Agora, vamos lá. Obrigado.